Eu trouxe aqui uma estatística, para pedir uma estatística aqui para a SGE. Como hoje é o meu último dia aqui numa reunião ordinária, então pedi para a SGE que mandasse uma estatística para dar um detalhe do que a gente faz aqui. Como não guardo o termo despedida, não uso também nem a palavra fim. Se vocês forem olhar no meu voto, dificilmente tem a palavra fim. Mas eu faço isso aqui com a estatística. A SGE me mandou aqui alguns números que são interessantes. Eu vou ler só o número de processos que foram a mim distribuídos, porque o deliberado está maior do que o distribuído. E a explicação aqui é que eles somam... Hoje, por exemplo, eu trouxe processos que já tinham trazido antes. Isso conta como deliberado mais de uma vez. Mas dá 3.839 processos para mim distribuídos ao longo desses oito anos. Aí tem por ano. E aqui, se eu tenho uma característica importante, quando eu entrei em 2006, também éramos só 3 diretores, 2 com distribuição de processos. Então lá foram distribuídos para mim 658 processos. Quando normal por ano é 400 e pouco. Para quem não gosta de sorteio e da média, é só olhar isso aqui. A média dá certinho para todo mundo. A média é uma coisa interessante. Este ano, que eu estou saindo também com 3 diretores, eu acho que desde junho, né, André, quando o Julião saiu, 696 processos para mim distribuídos. O sorteio leva uma quantidade muito grande de processos distribuídos. Dos processos que estão comigo ou com os meus assessores, só 4 não estão sendo deliberados. Os outros, a lista era bem maior que isso, mais de 80, estão ainda nas áreas e as próprias áreas disseram que não teriam condições de serem deliberados este ano. Portanto, na minha mesa só ficam esses 4, que é um ato de infração muito grande, uma distribuidora, e alguns outros que eu acho que precisariam de mais instrução. A gente faz mais ou menos 48, 49 reuniões por ano. Aí se contar, arredondando para 50, 8 anos, é como se eu tivesse ficado aqui sentado 400 dias. São mais de um ano. Todos que ficaram... Submetida a prova oral. É, submetida a esse escrutínio público aqui, etc. Todos que ficam dois anos, depois que a reunião passou a ser pública, os números, mais ou menos esses. Para mim, talvez um pouco maior, por causa dessa entrada e saída com dois diretores. O André, se ficar dois anos, deve ficar nessa situação muito parecida. Portanto, 400 dias a gente ficou aqui. Como são quase 4 mil processos, Então é como se tivesse trazido para cá 10 processos para cada reunião dessas públicas. E do ponto de vista da produtividade, 97% dos processos a mim distribuídos, eles foram deliberados. Outra coisa que também é interessante... Eu nunca faltei reunião da diretoria, exceto por férias. E se vocês forem olhar minhas férias nesses oito anos, Eu começo sempre na quarta-feira, Que é para participar da reunião da terça, E eu tiro sempre 10 dias e perco uma terça na seguinte, já estou aqui. Então, se descontar esses dias de férias, é como se eu tivesse ficado 415 dias aqui sentado, Ou seja, um ano e pouco, deliberando essas coisas. Eu já faltei uma... Não é falta, eu já tirei uma época, uma férias de dois, três dias, Só para não participar de um processo em que o meu voto era tão divergente, Que eu deveria, teria que ser muito crítico a Anel. Então, como eu não queria ser muito crítico a Anel, Eu não participei dessa reunião. Por sorte minha, um ano depois, Eu mesmo fui relator desse processo. Sorte e azar, né? Veio para mim e a diretoria achou que eu tinha razão Quando a gente mudou de opinião lá na frente. Eu, apesar de ser bastante... De certa forma, crítico, também tenho autocrítica, Eu não gosto de criticar a Anel. Então é isso, essa é uma estatística que todos que... Estão aqui sentados, passam por esses números. São números interessantes. Decisões nossas contestadas na Justiça, que o TCU questiona. Outro dia eu vi um relatório da nossa Procuradoria, Que não tratava de todos os casos, Mas eu acho que até hoje nós tivemos, esse tempo inteiro, Acho que a análise é bem mais abrangente do que esse tempo que eu estou aqui. Três ou quatro casos que a Anel pede na Justiça. Em geral, a Anel ganha quase todos os casos na Justiça, Consegue comprovar que nós não erramos tanto. Então é isso. Um abraço. Doutor Edvaldo, o senhor não vai escapar de alguns comentários dos colegas. Pelo menos isso, não é, Romil? Eu acho que, talvez pelo fato do doutor Edvaldo ter antecipado, Antecipado não, ter feito algumas considerações, Certamente temos ainda uma reunião extraordinária. À tarde seria talvez oportuno fazer ali, Mas talvez até em função dessa reflexão que o Edvaldo fez, Aqui eu vou fazer algumas considerações, doutor Edvaldo, Mas não vou me estender, pode ficar tranquilo. Mas eu gostaria muito de registrar aqui a minha gratidão E o meu agradecimento ao doutor Edvaldo. Tive a oportunidade de conviver com ele aqui Durando de um longo período. Numa primeira etapa, que fomos contemporâneo, Lá eu como superintendente de fiscalização econômica financeira, E ele dá 100, duas áreas que têm muita interação. E eu até diria que naquela época tinha mais. Acho que essa é uma característica da estrutura da ANEL Que pressupõe essa disposição e essa necessidade das áreas Estarem sempre fazendo assim uma troca de ideia, Uma interação mais forte, eu diria que mais forte do que eu tenho verificado. Eu acho que esse é um ponto que precisa ser melhorado. Mas enfim, naquele período que éramos superintendentes, Várias missões aí, nós tivemos a oportunidade de discutir, E caminhar junto, e foi realmente um período muito interessante. Um início aí da ANEL, um aprendizado intenso. E o doutor Edvaldo, certamente, eu agradeço aí por essa oportunidade de convivência E muito aprendi. Depois, como diretor também, que ele entrou um pouco antes, Tanto é que está saindo também um pouco antes, Mas uma defasagem pequena, de oito meses. Então, praticamente, durante esses oito anos, quase isso, Tivemos a oportunidade de uma convivência, agora sim, mais intensa, No processo aqui da diretoria colegiada. E nesses aí quatrocentos e tantos dias, Boa parte, tivemos aqui compartilhando aí esse espaço. E também, de novo, aí quero registrar o doutor Edvaldo, No campo das ideias, como é legítimo, E muitas oportunidades divergimos, e muitas oportunidades tivemos pontos de vista diferentes. Mas, de uma forma, e isso eu quero frisar, absolutamente respeitosa, Eu acho que o doutor Edvaldo, nesse ponto em particular, Quero reforçar esse, enfatizar e agradecer, Assim, eu não tenho absolutamente nada a reclamar, Procurei a ser, imagino que não devo ter sido perfeito, Mas, de sua parte, eu quero reconhecer essa forma respeitosa E com o espírito de colegiado que você tem, Sempre se posicionando e trazendo os pontos que representam a sua melhor convicção, Mas respeitando o ponto de vista dos outros, E não sendo intransigente naquilo que você acredita que pode evoluir, pode flexibilizar, De novo, que é próprio de um colegiado. Por exemplo, o colegiado, ninguém pode ter a pretensão de ser o dono da verdade, Mas, eu acho que ter o direito, e mais do que o direito, A obrigação de expor o seu melhor ponto de vista, Porque eu acho que é com essa contribuição Que cada um de nós podemos melhorar o processo decisório. É ter a liberdade, Eu acho que a liberdade nós temos, Mas exercê-la na plenitude de trazer e de nos posicionar com a nossa melhor convicção. Nossa melhor convicção, Se houver divergência, Se até houver unanimidade, muito bem, Mas se não houver, não tem problema nenhum, Faz parte do processo decisório. E aí, eu sei que o doutor Edivaldo, Certamente deve ter tido, nesse tempo aí, Grandes realizações, Algumas frustrações, como é da vida, Certamente a gente, Mas eu imagino que o doutor Edivaldo Leva realmente uma experiência também, Que imagino que acrescentou muito, De minha parte, eu reforço aí nesse período, Então, também como diretor, O grande aprendizado que foi para mim, Essa convivência intensa aqui, doutor Edivaldo, E gostaria, então, de agradecer e desejar sucesso Nos novos caminhos aí, que você vai percorrer. Bom, estou entendendo que nós vamos ter uma manifestação No início da tarde, Ou vamos prestar nossas homenagens ao doutor Edivaldo agora comigo? Em minha parte, eu fiz isso agora, Não pretendo fazer. É, o doutor Edivaldo, então, Até pela sua simplicidade, né, Isso já demonstra até as manifestações, A sua desempenha na agência. Então, vou começar aqui, doutor Edivaldo, Citando a terceira parte do ato terceiro, De Henrique IV, do gênio Shakespeare, Quando ele fala, Minha coroa eu trago no coração, não na cabeça, Não é cravejada de diamantes ou pedras preciosas, Nem é para ser vista, Minha coroa chama-se felicidade. E é uma coroa que a poucos reis é dado usar. Acho que isso simboliza bem a sua simplicidade, O seu jeito de ser, O seu compromisso com a agência. Acho que o Romeu denotou bem, Em alguns momentos tivemos divergência de pensamentos, O que é legítimo, Até em algumas sessões aqui eu tenho colocado, Essa é a beleza da formação plural do colegiado, Esse debate, Mas sempre respeitando sua opinião, E sempre sua convicção muito bem fundamentada. Mas é isso, O doutor Edvaldo, Ele se notabilizou aqui ultimamente, Até por empunhar a bandeira, Buscando simplicidade, Buscando simplicidade nos atos da agência, Buscando desburocratizar a atuação na agência, E sobretudo, Algo que foi muito bem destacado, Na cerimônia da prestação de contas, Anel 16 anos, Ou seja, Um compromisso com o resultado. A agência, No seu ordenamento no setor elétrico, Ela é o braço executor da política pública. E como o braço executor da política pública, É importante que as ações aqui desenvolvidas, Tenham compromisso com o resultado. Então, até na ocasião, Eu acrescento aqui, Mais uma oração aqui, Na sua preocupação, Edvaldo, Porque a gente tem que buscar, sim, Simplificar procedimentos para os agentes, Que é o que o senhor tanto apregoou, E eu estendo na linha também, De simplificar a rotina para os servidores. Os servidores estão questionando, Que ao se fazer atos administrativos, Muitas vezes tem que ficar preenchendo formulários, Por exemplo, Um servidor viaja, Usa um carro, Na volta ele tem que fazer relatório da viagem, Relatório de uso do carro, Então a gente tem que refletir um pouquinho, Na mesma linha que estamos buscando, Buscando essa simplificação para os agentes, Temos que buscar também, Essa simplificação de rotina para os servidores. E também quero colocar que o doutor Edvaldo, Como um grande gestor, É um belo formador de profissionais, De lideranças aqui na agência. Tive a satisfação de trabalhar com o Edvaldo, De dois mil, Início de 2002, Até 2006, Trabalhamos diretamente na SEM, Na época o Edvaldo, Quando chegou na agência, Ele cumpriu um grande desafio, E é um grande mérito, Que seja aqui justo o reconhecimento, E assim o fazemos, O doutor Edvaldo aqui atuando na ANEL, E nosso saudoso doutor Pachão, Atuando no antigo MAI, Desenvolvendo um grande trabalho, Para permitir o funcionamento no mercado. Naquela época o mercado não contabilizava, Muito menos liquidava, E era um desafio, Edvaldo, Que você gosta de mencionar, E de fato, Com toda razão, É mérito seu, Um grande trabalho aqui, Naquela época, Daquela equipe, Conseguiu se fazer, Deslanchar o mercado, Então contabilizar, Liquidar, E a partir de então, Formou-se a CCE, Hoje, 26% da energia transicionada nesse país, Está no mercado livre, E o nascedor foi lá, Naquele seu empenho, Naquela sua dedicação, Por que não dizer, Naquela batalha diária, Em prol do desenvolvimento do mercado, E naquela equipe, Doutor Edvaldo, O senhor desenvolveu, Com o seu jeito de ser, Com a sua atuação, A sua forma, De conduzir a área, Permitir que as pessoas se desenvolvessem, E o seu legado, Ele se perpetua aqui na agência, Posso recordar, Aqui a atuação, Por exemplo, Nós temos o Cristiano, Que fazia parte daquela equipe, Atua hoje, Também desempenha suas competências, Na assessoria da diretoria da ANEL, Nós temos o Frederico, Hoje, Superintendente da SEM, Da Superintendência de Mercado, Nós temos a Nara, Que foi sua assessora, Durante tanto tempo, Enquanto, Nesses seus oito anos de mandato, Atuando, Na chefia de gabinete, O diretor-geral, O Barsi, Que participou, Chegou mais na frente, Agregou seu valor à equipe, Atuando também, Com brilhantismo, Na assessoria da diretoria, Exato, Ele chegou há pouco tempo na SEM, Depois na assessoria da diretoria, E depois aqui no colegiado, Tivemos o diretor Senna, Foi o seu assessor direto, Lá na SEM, E desenvolveu aqui um grande trabalho no colegiado, Uns quatro anos, E por último, Chego a mim, Também, Diante do trabalho que desenvolvi com o senhor, E um pouco, Perpetuando aquele espírito, Aquele legado, Tive a grande honra, E satisfação de ser indicado, E estar aqui, Contribuindo para a ANEL, Aqui no colegiado, E por último, O doutor Jurosa, O doutor Jurosa também, Foi seu assessor, Praticamente, Contribuiu muito nesses números, E de produtividade, Que o senhor acabou de dizer, O doutor Jurosa, Ele foi seu assessor, Praticamente, Os seus oito anos de mandato, E o doutor Divaldo, Uma característica do doutor Divaldo, É a meritocracia, E isso é bom, Até quando você via lá na SEM, Sobre a sua liderança, Lembro que o senhor colocou, Um valor lá na superintendência, Que para participar de congressos, Todos nós precisamos aprimorar, E o congresso, É uma oportunidade para isso, Só iria liberar, Caso tivesse artigo publicado, Isso desenvolveu em mim, O espírito de redigir, O que me foi muito bom, Na minha atuação profissional, E eu sempre tenho esse cuidado, De redigir dois, No mínimo, Artigos por ano, Para publicação, E foi graças, A um ensinamento seu, Que pude me lapidar, Nesse sentido, E ainda na linha da meritocracia, Simboliza o doutor Jurosa, O doutor Jurosa, Era da superintendência, Da SFE, Não é isso? E na época, O senhor fez um concurso interno, Para escolher o seu assessor, E na época, O Jurosa foi o que logrou êxito, Nesse concurso interno, Então, Era o que se dizia, Era o assessor concursado, Lá da diretoria, E que por ir com o avançar, E dos tempos, O doutor Jurosa agora, Também indicado pelo governo, E vem contribuir aqui, No colegiado da ANEL, E que também traz, Essa semente, Esse seu ensinamento, E que ele teve mais oportunidade, De agir nesses praticamente oito anos, Que aturou direto com você, Como diretor. Então é isso, Quero lhe parabenizar, O doutor Edvaldo deixou um grande legado, Aqui na agência, Sobretudo na condução do mercado livre, E também aqui é digno de nota, Não posso deixar de falar, No expressivo resultado que obtivemos, No acordo geral do setor, Aquela época para sanar, E compor a diversidade de interesses, Que havia no setor, Entre geradores e distribuidores, Numa disputa quase fraticida, Sobre o que aconteceria, Depois do racionamento, E o senhor também, Aqui na agência, Foi um dos expoentes, Na condução daquele acordo, Que permitiu, O setor elétrico, Andar com tranquilidade, E prova disso, É que poucas ações, Nos judiciários, Se avançaram, Diante da eficácia, E do êxito, Do acordo geral do setor, Então, Tendo convivido com o Edivaldo, Então, Tão próximo de 2002 a 2006, Depois fui trabalhar diretamente Com o diretor Sena, E voltando aqui, A nossa convivência diária, Aqui no colegiado, Já em agosto de 2010, A gente, Depois de tanto tempo de convivência, Né, Edivaldo, Cria-se, Digamos assim, Vamos sentir a sua falta, A conversa diária, O doutor Edivaldo, Sempre muito espirituoso, Uma convivência agradável, Uma troca de ideias, Informações, Todo dia de manhã, Então, Quero desejar sucesso, Doutor Edivaldo, Sucesso, Sucesso profissional, O senhor tem muito a contribuir, Para o setor elétrico, E sucesso também, Na sua vida pessoal, Até pontuo, Num e-mail que você mandou, Recente, Onde, Aqui, O senhor encontrou, A sua querida companheira, A Luísa, Aqui na própria agência, Então, Sucesso, Na sua vida pessoal, Na sua vida familiar, Bom, Ser o mais novo, Tem as vantagens e as desvantagens, A desvantagem é que todo mundo, Já falou praticamente tudo, Sobre o Edivaldo, Eu sou, Particularmente, Agradecido a ele, Esse fato, Que o André falou sobre mim, De, Ser o único, Ter sido o único assessor, Concursado, E isso se deu, Pelo jeito simples dele de ser, Que, Eu lembro da época, Tava vencendo, O período de, Contrato temporário, Né, E ele tinha, Mais algumas outras pessoas, Que ele gostaria, De, De, De indicar, Para, Ou trazer, Para, Para ser assessor dele, Mas ele tinha apenas uma vaga, Então, O que que ele fez, Né, Ele falou, Olha, O jeito mais democrático, Ele poderia ter escolhido, Como qualquer um de nós, Escolhe, Aquele que ele mais se afinava, E, Na época, Nem era eu, Porque eu, Eu estava na fiscalização, E não, 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 Foi bem um concurso, Mas foi um, Uma redação, Né, E eu lembro que a época, Quando eu cheguei a sala, Que foi a Nara que foi aplicar a, A prova, Vamos dizer assim, Aí era uma redação, Eu falei, Nossa, Agora estou no sal, Né, Porque justo a redação, Rapaz, Eu sou engenheiro, E engenheiro sempre é muito bom para escrever, Né, Aí, Bom, Fiz a redação, E eu acho que, Eu depois fiquei sabendo quem corrigiu, Né, Foi o Cristiano, Nem ele fez a questão, De nem ele corrigir, Foi o Cristiano, Ninguém sabia o nome de ninguém, É, Não, E era tudo por número, Né, Eu acho que era número 4, Se eu não me engano, Bom, Aí ele me chamou e falou, Olha, Depois da correção, A sua redação foi a melhor, E me convidou, E fiquei muito orgulhoso disso, Né, Porque, Para mim, Né, O fato, O fato de ser reconhecido, Né, Até, Até, Então, É, Não pela, Pela, Pela prova em si, Mas ser, Ser convidado para participar daquilo ali, Eu acho que já foi um, Já foi um ganho, Né, Um reconhecimento, Você já ter trabalhado em outros setores, E tal, E depois ter um reconhecimento, E ao longo desse tempo, Desses, Ficou, Ficou exatamente, Seis, Seis anos, E onze meses, Faltou um mês, Exato, Para mim, É, Completar sete anos, Como, Como assessor derivado, Né, É, Eu só tenho, A dizer que eu aprendi demais com ele, Lógico, Tivemos divergências de ponto, E eu acho que isso, Isso que é o bom, Né, É, E a agência é rica nesse aspecto, Porque você, Divergência de ideias, Até porque a agência, É, O papel dela é suscitar novas ideias mesmo, Né, Então isso é importante que se tenha essa discussão, E, E esse ponto, Ele, Ele, Ele é pródigo em discussão, E gosta, Até pela formação acadêmica, Que ele adquiriu depois de ser engenheiro, Né, E, E, E ele exercita muito bem, A questão de, De sucesso, Eu acho que ele já alcançou o sucesso, É uma pessoa que tem um sucesso na carreira, Reconhecido no Brasil inteiro e até fora, Tanto que ele faz palestras ao longo do mundo, Aí, né, Um monte de lugar, Ele sempre é chamado, É, Tradicionalmente, Em janeiro, Ele faz uma viagem, Justamente disso, Né, De fazer palestras em universidades, Né, E eu acho que esse papel de formador de, De novos, De novos profissionais, Que nem ontem mesmo ele disse que ele estava na banca, Né, Participando na banca, E isso é importante, Né, Essa formação de profissionais, O Brasil precisa cada vez mais formar novos profissionais, Profissionais, Enganjados no crescimento do país, Né, Então, O doutor Romeu e o doutor André já falaram tudo, O André tirou boa parte da minha fala, Né, Mas vão fazer o que? É assim mesmo, Né, Eu só tenho a agradecer, Doutor Edivaldo, Mais uma vez, Né, Ter tido a honra de participar, Como assessor, Como técnico, Assessor, E agora como parceiro seu, Do corpo colegiado da ANEL, Sucesso! Mas eu vou ser, Ser breve, Todo mundo falando de, De experiências pessoais, Não vou gastar muito menos que isso, Eu quando cheguei aqui em agosto de 2002, Ainda tentando aprender o que que era energia, O que que era, Só conhecia do interruptor da tomalha, E imediatamente fui envolvido em duas grandes missões, Que foi, O acordo geral do setor ELEC, Que estava se ultimando, Os atos concretos ao longo daquele segundo semestre, E também essa contabilização do mercado, Envolvendo o despacho 288, E o doutor Edivaldo sempre, Com muita paciência, Como de professor, Tendo todo o cuidado de nos ajudar, A escrever, A motivar, A atuar em todos os processos judiciais, E sem dúvida, A gente olhando o resultado desse período, São duas grandes marcas, A da atuação direta do doutor Edivaldo, Além de toda a atuação, Ao longo da implementação, Dos modelos de leilões, Mas independente disso, Acho que o que fica para todo mundo, Que atuou com o doutor Edivaldo, Essa figura da, Da simplicidade, De ser uma pessoa, Sempre muito, Acessível a todas as pessoas, E todos os servidores, E só, Então agradeço, Todo esse período de convívio. Bom, por fim, né, Rosa, Você não foi o último, Mas me resta ratificar, Tudo que foi dito, E concordo plenamente, E gostaria de ressaltar, Que desses, Quatrocentos e tantos dias, Eu tive o privilégio, De estar aqui com o senhor, Acho que toda, Toda questão que foi levantada, Em relação ao seu lado profissional, Isso aí, Não temos dúvidas, Que o senhor vai deixar, A sua marca, Acho que, O senhor plantou, E eu lembro do seu discurso de posse, Lá, Quando o senhor tomou posse, O senhor falou da simplificação, E simplicidade, É algo que hoje está tão em voga, E está sendo tão dito por todos, De que há necessidade, De simplificar os procedimentos, E desbrocratizar, Aqui os processos da ANEL, Então, Desejar ao senhor, Muita saúde, E muita paz, Tendo em vista que o sucesso, Já foi alcançado. Retornamos aqui, Tem que fechar, Feito a, De logo já ia almoçar, Feita a, Sessão de homenagem, Mas ainda vamos ter uma reunião à tarde, Mas agora vamos então, Considerar, Encerrada, Sobrevivente, Reunião pública, Da diretoria de número 48, Então, Considero encerrada agora sim, A reunião, Pública da diretoria de número 48, E aí